E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, bom o negócio é o seguinte, eu já trouxe aqui vídeos aonde eu fiz carros pegarem uma velocidade que humanamente falando não é possível alcançar, mas... E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, bom não vou falar muito não porque o vídeo tem 15 minutos, tá? Mas é um vídeo sensacional, é o terceiro que eu vejo desse canal aqui, é uma parada que eu costumo fazer aqui que é teste de velocidade, fazer com que os carros ultrapassem a velocidade natural, né? Tipo, o carro mais rápido pega 435 km por hora, pode até passar disso daí, mas cara, ele bateu o recorde, eu achei que eu tinha atingido a maior velocidade na história de um jogo que foi 5.000 km por hora e esse cara, mano... Mano, bagulho sinistro, seguinte, olha só como é que começa, o vídeo dele é muito bom porque ele usa o editor da Rockstar de uma maneira que sinceramente é excepcional o trabalho que esse cara faz, é um gringo A gente vai assistir o vídeo dele aqui no finalzinho, ele faz o carro pegar uma velocidade maluco que sinceramente eu vou fazer um vídeo tentando passar essa velocidade aí, cara, bagulho doido Ó, vamos já dar o play pra porque o vídeo não... Olha só como é que começa o vídeo dele, ó, esses caras que estão com o Trevor, é os caras que vão participar das velocidades, são tipo as cobaia, né? Ó, os caras vêm da prisão, ó, é muito bom o vídeo desse cara, sério, é muito bom, é muito bom, é muito bom, vocês vão ver Ó, como vocês podem ver, é um teste de velocidade, não tá com os principais carros, ó lá, ó, já começou Esse cara é o do vídeo do... ele tentando pular o Mar-Alamo, doidão, bêbado Ó, essa é a pista, pista reta Mapa inteiro praticamente, né? Ó lá, o mapa inteiro Tá ali o Michael e o Franklin Mano, sério, ó, os caras que vão participar Batmóvel, Banchê, os... é... Pupster Tá pelado Tá pelado... o que? Que isso, cara? Que isso, maluco? Que isso, cara? Ó Speed Speed Ó lá É muito bom o vídeo dele, véi O cara pode fazer um vídeo desse com 15 minutos, ele demorou muito tempo, cara Tem que dar moral Lembrando que o canal dele tá na descrição, tá, galera? Tem muito vídeo bom que esse cara produz Ah, se for dizer, não tem fala... não tem um... um cabaço que nem eu falando, né? Vai começar o primeiro teste com o Banchê Primeiro teste com o Banchê Ó lá O cara pra fazer isso aí, ele tem que ser muito, muito dói Vamos ver quanto é que o Banchê vai pegar Em velocidade nesse... Ele vai estar custando, cara Caramba Eu não sei porque ele colocou esses carros, né? Ele poderia ter pegado outros carros, mas... beleza Ó Cento... Cento e setenta e três planos por hora O que o Banchê pegou? Cento e três Aí chegou no final Bateu Olha lá Que... sério, mano Vê até o final que vocês vão curtir demais, mano O vídeo dele é muito bom Aí vai lá o Michael Olha lá Jogou o carro pra fora E o cara, o participante Já era, mano Se lascou Vamos ver qual que vai ser o segundo Olha lá, sai o presidiário Vai pegar o Jester É o Jester, né? Não, Massacro É o Massacro? É o... é o Massacro? Não, não é o Massacro Ih, caramba Deve... ele vai botar o nome aí Eu acho Cento e oitenta e cinco planos por hora Cento e oitenta e cinco planos por hora Cento e oitenta e seis Top Speed Cento e oitenta e seis planos por hora Vai bater O carro bate e arranca as portas, né, mano Aí vai o segundo Batmóvel Nossa, já foi pra duzentos Só na saída Duzentos e trinta e cinco Lembrando que o carro mais rápido do jogo Ele pega Duzentos e dois Duzentos e três Km por hora As garrafas caiu Vamos ver isso aí Esse carro também é rápido, velho Ele é um dos carros mais rápidos do jogo Vamos ver quanto que ele vai pegar Cento e oitenta e dois Cento e oitenta e três E eu acho que ele não deve tunar os carros, mano Tunado pega mais que isso aí Tunado pega Chega a duzentos Bate ali e defenda tudo o carro Olha lá Aí tem mais um carro Eu não sei por que que esse carro Ah, isso aí será que é o carro Por que tá esse carro, mano? Tava um bagulho inglês Que ele tinha uma reação Um carro Ele deve ter visto algum vídeo aí De alguém Caraca É sério que esse carro pega isso, mano? Mentira Mentira, mano Trezentos Não, mano Eu vou testar Trezentos Não, não Mentira que esse carro pega isso, cara Trezentos e vinte e quatro Km por hora Será que esse carro É no GTA Online Pega isso? Nossa, cara Gorfei no microfone É impu... Mano Mentira que esse carro pega isso, cara Eu vou testar Pra saber se ele realmente pega isso Jogou o cara lá Ó Ó, cento e setenta e três Cento e trinta e seis Cento e noventa e cinco Trezentos e quarenta e quatro Trezentos e vinte Mentira, mano Esse carro não pega isso Eu vou tirar minhas dúvidas, hein, galera Olha lá Ah A pista tá lá com speed, mano Que foi isso? Impossível Eu vou testar, véi Eu vou testar Olha lá Ele revelou o segredo Olha lá Mas aí se Pegasse isso aí Era pra sim saber Por causa do Do coisa O cara colocou Speed Boost Olha lá Ah Entendi, galera Ele Ele viu um vídeo Provavelmente Que aquele carro Tinha ultrapassado A velocidade Ele tá meio que É Tentando Mostrar o porquê Que esse carro pegou Essa velocidade Entendeu? É isso que ele quer fazer, mano Ele viu um vídeo Tava em inglês Mas pelo que eu entendi Ele viu um vídeo E aquele carro Pegou mais de Trezentos tons por hora E nenhum carro No GTA Pega isso, tá ligado? É E agora Ele tá Meio que Tentando Mostrar Como que o cara Fez esse carro Pegar essa velocidade Olha lá Porque tem uns Glitzinhos Olha lá Aumentou a velocidade Olha lá Olha Olha São uns glitzinhos Olha lá Aumentou a velocidade Foi pra 199 km por hora Entendi, cara Faz sentido Aquele da zebra Vocês estão ligados A galera que corre aí Tá ligado Que você pega mais velocidade De você passar Nas zebras Olha lá Tá vendo? Foi pra 222 km por hora Não era o speedboot Que fez aquele carro Pegar tudo aquilo Legal, mano Ó O bate-móvel Será que vai pegar 300? Impossível Aquele carro Naturalmente Nenhum carro Pega isso Olha lá 243 km por hora Com esse glitzinho Vamos ver isso daí 200 e Pelo que eu entendi Foi isso, né? Pegou 242 km por hora Aumentou a velocidade Aquelas lombadinhas Agora vai ele Olha Olha lá Caraca, mano 313 km por hora Vai vai bater Olha lá Olha lá Resultado Subiu A velocidade Subiu A velocidade O bate-móvel caiu E o último caiu também Com um glitzinho Don't heal Descendo Descendo A pista descendo Olha lá Mano, o cara deve demorar pra caramba Pra fazer essa pista aí No PC, velho É um saco fazer isso aí Pra encaixar direitinho Voltou Sobrou só um dos caras Olha lá Dos testers Vou ligar um pouquinho Olha lá Mandou mais Mandou mais Mandou mais Olha lá Muito louco, velho O vídeo Olha lá Mandou um palhaço Olha os caras Olha os caras chegando Que louco, né, velho Muito, muito da hora Quantos testers tem? Ah, agora eles vão testar No Don't heal Descendo Vamos ver quanto é Que a velocidade vai pegar Por isso que o vídeo Tem 15 minutos, mano Tem coisa pra caramba No vídeo Vai, vai descer Vai Vamos ver quanto Que ele vai pegar Descendo Caraca 300 300 e 342 quilômetros Por hora O banche Vamos ver quanto é que esse aí vai pegar Qual é o nome desse carro aí, velho Ele tá com a frente do Massacre, mano Vai pegar 400 376 O top speed Batmóvel A Batmóvel vai pegar Velocidade pra caramba, velho Passar dos 400 Eu acho Ou não Parece que quando ele usa Dá uma travada No carro, né A turbina É isso As portas já As portas já Mano, depois eu vou fazer o teste Da gente batendo Um carro A A A A A A mais de 5 mil Km por hora Eu tinha que arrumar essa pista aí, cara Mas pode tentar no retão mesmo Que a gente modifica o carro E faz ele Olha lá Esse é o bolado Esse é o bolado Esse carro tá bugado, velho Não é possível Olha lá Olha isso Passou dos 400 O que que tem nesse carro, maluco Já pensou Eu vou bater no carro A Um resultado Aumentou Aumentou Mais 110 154 141 Esse carro tá do lado Olha lá Agora nós vamos mexer nesse carro aí Que é o carro O carro bolado É o carro mais Mais bolado do jogo Vamos ver o que que eles vão fazer Vamos lá Se liga dizer Os macacos Olha lá O macaco Tá lá limpando Eita caçamba Olha o fio Do motor Tá hackeando o carro Olha lá o menino O menino lá Hackeando Os macacos Hackeiam o carro, velho Vamos ver agora Os macacos Hackeiam Eita Eita Olha isso Caraca, moleque 300 500 Nossa Só lembrando que Que eu já passei Dessa Dessa velocidade Mil Nossa Vai bater 1200 1261 Eu já peguei 5 mil Km por hora Como assim de nada Sim, já pegamos 5 mil Km por hora Os macacos Hackeiam o carro O carro, velho Vamos ver o que que ele vai fazer A chama o Franklin Olha lá Nossa Hackeiam o Monster Truck Olha o Franklin Vamos ver quanto é que ele vai pegar Vou ver Nossa, maluco Que isso 3 mil 4 Ih, bateu meu recorde 5 mil 7 mil 8 mil 9 10 11 12 12 12.642 Km por hora Véi 12 mil Cara 12 mil Véi Impossível Mano Pra bater essa velocidade Você tem que fazer o Tem que usar o O Habilidade do Franklin Senão você não É impossível segurar o carro Galera Com essa velocidade Sem a habilidade do Franklin Aquela slow motion Pra mim alcançar 5 mil km por hora Eu tenho que usar o slow motion Mas o cara alcançou 12 mil Véi Eu vou ter que passar Eu vou dar um jeito de passar E vou trazer um vídeo pra vocês Vídeo sensacional Espero que vocês tenham gostado Vou ver esse carro Também pega isso tudo Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até a próxima Aí nos finais Ele mostra aí Como é que é difícil Pra pegar essa velocidade E é isso aí Fui Tchau Tchau